Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe meio ofuscada Sente o drama, o preço a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão, do meu estrutar de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser se for, tem que ser Se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? Hum, é um elogio Pra quem vive na guerra, rapaz Nunca existiu, no clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Nego drama Crime, futebol, música, carai Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Daria um filme? Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez Um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne A torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Mãe solteira de um Promissor, vagabundo Luz, câmera e ação Gravando a cena vai O bastardo, mais um filho pardo Sem pai Rei, senhor de engenho, sei bem quem você é Sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não entra a pé Cê disse que era bom E a sua vela ouviu Lá também tem o whisky, Red Bull Tênis, Nike e fuzil Admito, seus carros é bonito É, e eu não sei fazer Internet, videocassete Os carros loucos Atrasado, eu tô um pouco citou Eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval Eu vim da selva Sou leão, sou demais pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil, mil fita Inacreditável, mas seu filho me imita No meio de vocês, ele é o mais esperto Jing fala gíria Gíria não, dialeto Esse não é mais seu, ó Subiu Em pé pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Nois é isso, aquilo O quê? Cê não dizia Seu filho quer ser preto Aaaaaaah Que ironia Cola o post do Tupac E aí que tal O que cê diz? Sente o negro, dama Vai, tenta ser feliz Rei bacana Quem te fez tão bom assim? O que cê deu O que cê faz O que cê fez por mim? Eu recebi seu tique Quer dizer que te desgota Céu aberto E parei de madeirite De vergonha Eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não Cê não passa Quando o mar vermelho abri Eu sou o mano Homem duro Do gueto Brau Oba Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda E eu sou funk E de onde vem os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama 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 Aí Na época dos Barracos de Paula Na Pedreira Onde cês tava? O que cês deram por mim? O que cês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O rap fez ser o que eu sou Ice Blue Eddie Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Do anos 90 Século 21 É desse jeito Aí Você sai do gueto Mas o gueto nunca sai de você Moro irmão Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Moro Sabe por quê? Pela sua origem Moro irmão É desse jeito que você vive É o negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí Dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Eu vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Vagabou do lado 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 Levanta, mete, gol, vibra, abre espaço, chuta e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde de domingo Sábado ali vem jogar Joga a bola, jogador, joga a bola, coro com dor Joga a bola, jogador, joga a bola, coro com dor Joga a bola, coro com dor Terere, 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 tererere, homingo Terere, 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 homingo Contra de lançar, africano quero ver, quero ver a rede balançar A galera quer sorrir, a galera quer cantar, a galera tá feliz, ela quer comemorar Era eu, era meu mano, era meu mano, mas eu Pobre louco no bando, como bom Deus deu E de mangue a mangue, pra juntar dez conto Torto e tonto, de pobre, foi sempre assim Nada mais que um jogo, eu sei, eu sei sim Aqui, Morubi, a fé é o que me move Meu camisa nove, treinou bem, vai jogar Salvador da final Salve o nosso Natal, cabida incita o marmão Vai só pro milagre Um leão com cabeça de barro, sou meu assédio do crime Sem gostar de ninguém, meu time é quem me inspira Por falta de alguém, onde como ele estiver Tente se puder, corajoso no domingo, chuvou sua pé Só quem é, é rato de estádio, sabia? No rádio já dizia, estamos em minoria Quem achou, quem diria, sonhei com esse dia São quase dez anos sem gritar campeão São Paulo dá vazio, cem mil Morubi, Olímpio, adversário é forte, vai ser tri Atenção, Brasil, atenção Que a bola vem, quase sem pretensão Aos 27, o silêncio canta e sete A explosão, crioulo, rei tem a sorte Vida e morte no clássico, sim Momento mágico pra mim, sofredor Passe curto pelo meio, verde intermediário A palcança, o meio esquerdo e vai a linha de fundo A bola, parte rasteira, cruza, pf na área Os pés do nosso herói, um sentido de dor A bola, parte rasteira, cruza, pf na área 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 Primeza total, mais um ano se passando aí Graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso, sem misera E é nóis Vamos brindar o dia de hoje Que o amanhã só pertence a Deus A vida é louca Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, irmão Logo mais vamos arrebentar no mundão De cordão de elite Dezoito quilates Põe no pulso logo um bright Que tal? Tá bom De lupa, bochilão Bombeta branca e vinho Champanhe para o ar Que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio a ostentação Pode rir Rir, mas não desacredita não É só questão de tempo O fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros É povinho, eu lamento Vermes Que só faz peso na terra Tira o zóio Tira o zóio Vê se me erra Eu durmo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio E sei que é mal pra mim Fazer o que? Se é assim Vida louca, cabulosa O cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas E eu que, eu que Sempre quis um lugar Gramado e limpo assim Verde como uma...